TV, pra você! Boa noite, meu povo! Boa noite, vocês telespectadores! Tá sintonizado aí na nossa TV, TCM, Brisanet, Telecab E você também já no... Tá bombando o YouTube aí, hein, Luizinho? Criaram até a hashtag, né? Uma boa noite, mais uma quinta-feira, a gente por aqui, no Podetudo Você pode se inscrever no canal oficial Podetudo no YouTube Segue lá o nosso Instagram, viu? O arroba Podetudo Então, a partir daí, você fica acompanhando os nossos programas Depois que não teve tempo agora, pode assistir no YouTube Aí se aproveita e se inscreve Toda quinta, a gente tem umas canecas, viu, Rosalba? As canecas do Podetudo, mas hoje, né? A gente foi presenteado pela Mr. Sorriso As canecas serão distribuídas no Mossoró, Cidade Unina Então, obrigado aí a Mr. Sorriso Dentistas dedicados a você que já acreditam no nosso projeto desde o início, né? Desde o início e... Exatamente! Boa noite, Agenor! Gostei, viu? Gostei, viu? Boa noite, Rosalba, doutora Rosalba E os copos da Mr. Sorriso, inclusive Quem passar lá amanhã Agora, na verdade, não vá agora Porque a gente tá no ar e assistam a gente Mas fica aberto até nove da noite a Mr. Sorriso E quem quiser dar uma passadinha lá amanhã No sábado pela manhã, antes de ir pro Pingo Lá na Mr. Sorriso, na rua Elza Soares Ali perto da Câmara Municipal Vai estar sendo distribuído também esses copinhos Pra você curtir O Pingo da Meidia Mostrar a Cidade Unina Boca da Noite E Rosalba, tem muito pra falar aqui, Agenor De Cidade Unina, a mulher entende Viu? Rosalba, Cialine Boa noite, satisfação Esse senhor aqui mais uma vez, Júnior Mas não vai não Mas não pode ser que você tá acostumado Agenor que você já me entrevistou Tanta vez Exatamente Só que agora eu tava assim Num... Vamos dizer assim Um descanso Faz mais de ano, né? Que eu não dou uma entrevista É a primeira, né? É a primeira É, entrevista assim, demorada não Mas essa é uma coisinha pequena, rápida Uma palavra É a primeira Mas é um prazer estar aqui com vocês Nesse novo projeto Pode Tudo Não é, doutor Luiz Lira? Exatamente Eu disse no primeiro programa da gente Que parece que a gente tava sem ter o que fazer Aí dois malucos criaram essa invenção aqui Mas tá dando certo O pessoal tá gostando, sabe? É muito bom Porque é uma oportunidade de você conversar Trocar ideias Debater Exatamente As pessoas participarem Eu acho isso ótimo E aqui a ideia O nome quando foi criado aqui É exatamente isso Você pode tudo Você pode falar o que você quiser Se quiser falar bem Se quiser falar mal Se quiser Agora eu não vim aqui pra falar mal No primeiro dia Não faz parte do meu estilo No primeiro dia eu disse assim A única certeza que eu tenho É que Elisa Que tava aqui Vai nos assistir Marra alguém eu não sei Mas espero que assistam E tá dando certo Tá assistindo aqui Já tem mais de 60 pessoas aqui Mas eu quero parabéns a você e Elisa Estão aí Pois é Que coisa boa Semana passada O bebê chegou a 10 dias, né? É, tá com 10 dias, né? 11 dias O Bernardo veio ao mundo E ela já tá aqui Sabe uma das coisas que eu fiz muito na vida? 12 anos da minha vida Eu tomava conta de aniversário Naquele tempo Possoró Ao meio da caixa Também tinha uns meninos Que eu via da Santa Luzia Outro lá no Duarte Filho Hoje o Duarte Filho já não existe Santa Luzia também não E era uma das coisas assim Mais gratificantes Era assistir o parto Ver a criança ali Aquela coisa linda A alegria da família Quando recebe seu filho É maravilhoso Eu me tremei todinho Não sabia o que eu fazia Quando eu vi o menino vir É uma boa de verdade, será? Tô brincando comigo, não Mas é isso O pessoal tá por aí, Luiz? Rapaz, criaram aqui a hashtag Rosalba não pode tudo Alexandre Henrique de Aperino Copo, viu? Alexandre Henrique, vai lá na Mista Sorriso Que você ganha Quem pediu também foi Evandro II Eu já ganhei o meu Estão perguntando aqui Se o Rosalba vai pro Cidade Unina Se vai pro Pingo Vamos já falar de Cidade Unina Cidade Unina A festa da cidade de Mossoró Foi criada por mim Na administração Que Gonzaga era secretário Nós tivemos também Isaura Amelha Que deu uma participação muito importante Depois veio Gustavo Quer dizer, é uma coisa consolidada É o legado da cidade Deixamos Nós criamos a Cidade Unina E vocês sabem por que surgiu? Eu vou contar aqui uma coisa bem interessante Quando eu fui prefeita a primeira vez Isso pros jovens que Nasceram depois de 88 Mossoró tinha uma característica Fazia arraiai tudo que era bairro Nesse tempo a cidade tinha pouquíssimo Pra calçamento A grande maioria Você tem uma ideia O Bom Jardim Não tinha ruas calçadas Paredões Muitas não eram calçadas Olha que perto do centro Se o Bom Jardim Paredões era desse jeito Imagine como era o Planalto Ilha de Santa Luzia Ali no Alto São Manuel Nos Pinto Pro lado aqui de Lagoa do Mato Era só barro Era só barro Mas as pessoas ficavam Viam Pediam pra fazer Doutora Mande fazer Prefeita O pichamento na minha rua Era um quadrado Só pra poder ter o São João Pra poder ter o São João Pra poder fazer o seu arraiar E meu irmão Era o secretário Pedro Cialini Quando foi um dia Ele disse Olha Já tem 180 pedidos Só de pichamento Meu Deus do céu Eu digo Será que tem Sarraias? Tudo isso tem Vamos fazer O que puder E eu comecei a ir Eu gosto muito De São João Sempre gostei Acho que isso é nosso mesmo É sertanejo É nordestino Sempre gostei De dançar quadrilha Desde menina Na escola Ali na De Ser Rosado Quando eu nasci Me criei Quando morei em Fortaleza Aí era que Também participava Aí fui Fui Mandei fazer E Fiquei pressionada Quando eu fui ver A quantidade E a animação E o que aquilo representava Não era só a quadrilha Tinha aquele que estava Vendendo Uma bebidinha O outro vendendo um sanduíche Um Viu e uma coisa Tinha rifa Tinha bingo Tinha de tudo E os artistas Da terra Do bairro Começando a aparecer O safoneirozinho Tinha espaço E aquilo ficou na minha cabeça Foi quando Lá na frente Surgiu Eu disse Gonzaga Vamos fazer uma coisa diferente Vamos ver o que a gente pode fazer Para juntar tudo isso Isso tem um potencial muito grande Isso pode atrair mais gente Isso do primeiro mandato ainda Primeiro mandato Aí nós criamos As festas Regionais Em vez de fazer Várias Fazia um dia um Zona Norte Pegava tudo ali Os apolições Fazia uma grande festa regional Isso com acompanhamento Dos conselhos comunitários Nesse tempo era o Hélio Barreto Era Pai Velho Alcino Quinani Era Todo Cada bairro Dona Rita Raimunda Das Malfina E aí nós fizemos Os regionais No ano seguinte Lá na frente Apareceu a oportunidade Da Estação das Artes O que era a Estação das Artes Era a Estação Ferroviária Que estava abandonada O trem tinha parado Já há muito tempo Teve aquela luta toda Em defesa Dos trilhos Mas não teve jeito Tiraram tudo Acabou A linha Ferroviária E a Estação ficou aí Foi quando nós Fomos atrás Prefeita E descobri que a Estação Estava num terreno Que pertencia à Prefeitura Era domínio da Prefeitura Aí fomos lá Da Refesa O deputado Beto Nos ajudou E muito o pai O pai Betinho E nós conseguimos Ter a estação Por um valor simbólico O prédio E Para preservar Aquela estrutura Porque também era Você preservar A história de Mossoró O terreno Era da Prefeitura Mas o prédio O prédio não era Era a Refesa Estava lá registrado Tudo Aí nós fizemos A recuperação Da Estação das Artes Ainda no primeiro mandato Fizemos a recuperação Da Estação Com todas as características Da época Encontramos as fotos Do passado Fizemos tudo Para aproveitar Aquele espaço Para ser um grande espaço Para fazer exposições Homenagem a Eliseu Vitania Que era um artista Da nossa terra Um grande Poeta Cancioneiro Então sempre foi Eliseu Sempre foi Eliseu o nome Nem a Você tinha mudado alguma coisa Não, não A Estação das Artes A Eliseu Vitania Aquele busco Colocando Bom Aí com esse espaço Vamos trazer o São João Para cá Fazer aqui na estação E aí começou E os regiões já eram sucesso Era um sucesso Aí começou Começou a ver aquela ideia Trazer um show Daqui a pouco As quadrilhas Quer que fazemos Um concurso de quadrilha Aí veio o projeto Da Arena das Quadrilhas Deu dentro Depois E Saura Amélia Disse não 13 de junho É a história da resistência Sim E nós precisamos Não deixar que isso morra Que isso fique no esquecimento Dos que vão nascendo Das novas gerações E eu digo É verdade Vamos fazer Aí veio a ideia de fazer Para o espetáculo Outra ideia brilhante também Com os artistas da terra Porque nós sempre tivemos Em Mossoró Muitos grupos de arte De teatro Que sempre se destacaram E há uma coisa assim Que florescia naturalmente Muitos grupos de teatro Surgindo na cidade Então aproveitar Fazer com a prata da casa Com ouro Eu digo nem prata É ouro Ouro da casa E assim surgiu O Chufa de Bala O primeiro diretor Não foi daqui da região Nós trouxemos Um diretor de fora Que foi a Bujanra No auge daquela novela Que rei sou eu Que tinha um Ravengar 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 Quer chamar o Carlos Alguém de Ravengar Exatamente Carlos era deputado De Ravengar E aí veio Veio A Bujanra Fez o espetáculo Por que nós chamamos Um artista Um diretor de fora Porque era uma experiência nova Nós tínhamos fazer Porque ali Vocês prestarem bem atenção É um musical É um musical lindo Não é verdade? É uma peça Que eu digo muito Não pode se apresentar Em qualquer parte do mundo Que vai dar show Pena que a gente Não pode levar Mas um dia chegará lá Quando a gente viaja Vai conhecer Mossoró Vai assistir o Chufa de Bala Meu sonho é que um dia Ela vai Vai romper as nossas fronteiras Se Deus quiser O Chufa de Bala E fazer sucesso lá fora Sem deixar de ser A grande atração Do Mossoró Cidade Unida Daí ele ser o São João Mais cultural do Brasil Porque nós juntamos A história Com a cultura E a arte Dos nossos artistas E a partir daí Os diretores Passaram a ser também Aqui da terra E da região Aí vieram outros Foi sempre o espetáculo Foi se renovando Foi crescendo Foi atraindo visitantes Porque esse é o diferencial Eu dizia Campina Grande Tem o seu São João A Paraíba Caruaru Tem o seu São João Por que que Mossoró Não pode ser a Cidade Junina Do Rio Grande do Norte E o nome saiu daí Por que que Mossoró Não pode ser a Cidade Junina Do Rio Grande do Norte Quem deu esse nome Fui eu Mossoró Cidade Junina E pegou Pegou mesmo E depois ficou aquela preocupação É um investimento Nós íamos atrás de patrocínio Uma coisa também interessante É que quem patrocina Chuva de Bala Que patrocina Não sei esse ano Que eu ainda não fiz nenhuma marca A gente conseguia Com a Caixa Econômica Só que o Banco da História Era o Banco do Brasil Era, exatamente E nunca conseguia Aquela burocracia Aquela dificuldade da Caixa A gente conseguia O patrocínio Para fazer o Chuva de Bala Pois bem Aí fui atrás De patrocínio De divulgação E a coisa foi crescente Os hotéis lotando Eu fiquei muito feliz Em 2019 Que eu fui numa casa A pessoa estava A casa cheia de gente Doutora, eu estou alugando aqui Tenho um bocado de caminha Estou alugando Feito uma pensão Porque estou ganhando dinheiro com isso Então isso é muito importante E uma coisa que engrandece mesmo É o legado O Osoró Cidade Unida Hoje é conhecido Já é uma Recentemente Teve até lá no Congresso O deputado Beto levou Teve aquela homenagem Eu estava lá Recentemente foi lançado um livro Um livro também De toda a história As quadrilhas Você sabe que nós Fomos já campeão Em vários recantos São Aqueles Jovens Não só jovens Porque tem quadrilha Também da terceiridade Márcio Mossoró Teve aqui Há duas, três semanas Atrás E aí falando sobre Levar o nome de Mossoró Para fora Para a Europa E agora mais uma vez Assim É o que a gente nota O orgulho que dá Eu não sou nascido em Mossoró Mas me criei aqui A vida toda O orgulho que dá Quando você vê O nome de Mossoró Dessa forma Sendo levado Eu quando viajo mesmo Eu falo muito sobre Mossoró Sabe Sobre a cultura daqui Sobre Porque a gente tem Um costume muito De valorizar o de fora A gente tem também Que valorizar muito o nosso E aí Falo do Mossoró Cidade Unida Isso é muito bacana Assim Que as pessoas conheçam Como o Rosalba falou O Cidade Unida E o Chuva de Bala Principalmente É um espetáculo É um espetáculo É um espetáculo Você pode ir Qualquer parte do mundo Você não vê coisa Melhor do que aquilo não E os nossos artistas Estão show Aí teve outra coisa Bom, aí foi isso A Cidade Unida Foi dessa forma Que surgiu E depois a gente ficou Eu queria saber Meu Deus O investimento Sempre foi muito controlado Porque ninguém tinha Recurso assim Difícil de conseguir Lá fora Apresentar a projeta Era como mais nunca Sempre essa dificuldade Fizemos pesquisas A cada ano Para saber Eu me lembro Que no terceiro mandato Tive uma pesquisa Que mostrava Que cada real investido Voltava 14 para a cidade Quando retomamos agora Que eu assumi Retomamos em 2019 Também fizemos pesquisas Em 2018 e 2019 E mostrava isso Que sempre retornava Para a cidade Com potencial De crescer mais Foi até um estudo Feito pela UERN Não foi? A UERN acompanhou A Federação das Indústrias Do Rio Grande do Norte Também Sebrae E aí fomos conseguindo Mais parceiros Para que a coisa fosse E outros projetos Foram surgindo Depois da estação Arena das Quadrilhas Chuva de Bala Cidadela Aquele O espaço Do artesanato Que fica ali Ao lado Do memorial E muitas Aí mostrou a cidade junina Que começou Do São Pedro Ao São João Depois já era até Do Santo Antônio Ao São João Passou a ser São Pedro E teve ano Que entrou pelo mês de julho Porque eram tantas quadrilhas A se apresentarem Que teve concurso Que foi até Depois do dia 10 de julho Então é uma coisa Que me dá muita alegria Saber que Eu acho que governar é isso Não é pensar Do momento agora Fazer aquela É deixar um legado Algo que realmente estrutura Que faz E com isso A gente mostrou Outros potenciais da cidade Ganhei o prêmio De prefeito Empreendedora Nacional Com esse projeto Onde a arte e cultura Geradora de emprego E renda para a cidade Porque também Não foi só O Chuva de Bala Naquela época Nós criamos também O Do 30 de setembro Que era O Alto da Liberdade Que contava Os quatro feitos De Mossoró Primeiro voto feminino Revolução das mulheres Chuva de bala E a invasão de Lampião E a libertação E a libertação Dos escravos Então isso também É outro momento Aí uma coisa Vai criando outra Lá vem A ideia do teatro Que era uma cobrança Imensa dos artistas E era a coisa Que eu tinha mais vontade De fazer Não pude fazer No primeiro mandato Mas aquele sonho Não saia da minha cabeça Porque a cobrança Que eu recebia Meu Deus Se tivesse o dinheiro Eu já tinha feito Quando foi no segundo mandato A gente já conseguiu Com uma parceria Com a Petrobras Que na época Colocou um milhão Com o Royal Nós complementamos O teatro Custou seis milhões Pouca jeito Acreditava Como teatro Aquele porta Aquela Tinha custado Somente isso E a Petrobras No final Nos deu os equipamentos Que eram equipamentos De primeira geração Primeira linha Para que a gente tivesse O teatro Que tenha uma boa acústica Que tenha um bom palco Que tenha um teatro Realmente Os artistas Foi em que ano Pela Constituição? Dois Espera aí Faz um tempo Foi no segundo mandato Foi no segundo mandato Segundo? Foi no segundo Segundo mandato Foi no segundo mandato Foi no outro ano Nos dois mil Fizemos a homenagem A diz o I Que era uma homenagem Mais do que justa O grande prefeito Sem dúvida Sem dúvida Tinha que ficar registrado E ele também gostava Muito de arte Então aí começamos A criar o corredor cultural Que depois transformou-se em lei Quem me sucedeu Fafá Fez o memorial Aí veio o Pingo da Meidia Pingo da Meidia Foi ideia de Gustavo Que já participava Da minha administração E continuou com o Fafá Quando o Fafá assumiu E veio o Pingo da Meidia Que é sucesso E agora nessa última administração Criamos a Boca da Noite Começa com o Pingo E termina na Boca da Noite São projetos que não tem como voltar Não, é da cidade Seja quem for Cresce espontâneamente Perfeito Seja quem for Governador Seja quem for Vai É da cidade Hoje a cidade junina Você pode dizer A Genoa É minha É É de Luiz Lira Vai ser do seu filho É como a música fala É minha É sua É Mossoró É muito mais É muito mais Que você imagina É muito mais Que você imagina Só Rapaz do Pingo Pois é que todos Eu em paz E se Deus quiser Bem protegido Gente Nós não podemos Também É verdade Tem que todo mundo Se cuidar Tem que se cuidar E o Youtube aqui Viu Viu Rosalba Viu A Genoa Tá aqui Limanjun Rosalba Rosalba Pronta Pra assumir a prefeitura João Vitor Luiz Pergunta Vai pro Pingo Já perguntei Tiago Reio Manda um abraço Para a doutora Rosalba Eu nunca deixei de ir Para que eu vou deixar agora Estamos assistindo aqui Tiago Reio E Marcelo Marinho Tiago Reio Filho de Elzinho João Vitor João Vitor Filho de Zoares Rosalba É Topper Misaque Eu vou passar o dia todinho aqui Eu vou encurtar João Vitor Belinha Lu Pinheiro Rapaz É uma turma grande aqui Kawane Arlete Arlete Gonzaga É uma turma grande aqui Lhe elogiando Mandando mil abraços Depois a senhora vai conseguir ler Nem eu vou conseguir ler tudo aqui agora Porque eu estou passando aqui Quando eu olho para a Arlete Só me lembro de Gonzaga Gonzaga Cada ano inventava mais um projeto Gonzaga Não tem dinheiro Gonzaga O dinheiro era curto Não prefeito Mas vamos arranjar o patrão Terminava dando certo E assim foi Uma luta de muitos Porque eu quero agradecer Desde aquele pequeno barraqueiro Que acreditou Que confiou Que foi para lá E que nesses 25 anos Que eu conheci Sempre estavam lá Naquele mesmo lugar Fofão não aprova Não é fofão Não é fofão Desde o primeiro Deu Exatamente Quem mais Tanta gente Hoje mesmo eu estava Eu fui lá no Bojardim Um momento triste A mãe de Scarlett Faleceu E eu fui lá Não estava sabendo Eu fui lá para Esse momento de despedida Aí ao sair Fui lá Vinha um senhor Empurrando um carrinho de milho Eu digo Aí começa as festas Se Deus quiser Vou vender muito Só doutor Que eu não vou mais Para o meu lugar 20 anos que eu estava Num canto só Não me deixaram mais Aconteceram algumas mudanças Realmente Eu digo Isso aí realmente Eu sei que às vezes Tem que se adaptar Cresceu Mas ele disse Eu quero um canto Eu digo Mas você ficando ali Pelas laterais Rodando Seu milho é muito Construção Você vai vender tudo Tá certo Ele disse É eu confio Vamos ser otimistas Tem que dar certo Tem que todo mundo Poder ter o seu espaço Aproveitar E que venham as cidades As caravanas que vêm Que já estão anunciando aí E outros estados Inclusive A partir de quando Rosalba Os secretários Começaram a imaginar Você querer E deu certo Querer competir Com Campina Grande Caruaru A partir de quando O pessoal está começando Hoje O nosso é o mais cultural Por incrível que pareça Eu já fui a todos eles São grandes São animados Mas não tem essa coisa Que tem o de Bolsonaro É mais um forró E pode ver as pessoas Que vêm Que retornam Se retornam Porque gostaram E divulgam mais Às vezes eu gostaria Até de tivesse mais É porque a gente também Administrar Não pode ser só Olhar para esse momento A gente tem que olhar Os outros momentos Da administração Do dia a dia Que não pode faltar O remédio Do hospital Não pode faltar Coisas que a gente Está vendo Que estão acontecendo De muito E tem que Você tem que saber Dosar Não dá para esquecer Um e fazer só o outro Só o outro Tem que fazer tudo Quem está agora Naquele momento Tem que resolver Esse problema E os problemas Vão existir Vão E é natural A cidade cresce Luiz Lira Quando eu fui prefeito A primeira vez Eu calcei mais de 300 Ruas em Mossoró Quando eu voltei Já tinha outras tantas Mossoró É das cidades Que mais cresce Fafá fez um bocado Não é assim É Todos que foram Agora Dessa vez Quando eu vi A quantidade que tinha Foi me socorrer De Betinho Nosso Beto O deputado jovem É o filho Eu disse Beto Você vai botar Emenda para Mossoró Beto Volte prioritariamente Para a pavimenta Porque é o que nós Mais estamos precisando Além do saneamento básico Ele já estava ajudando Porque foi outra coisa Que eu nunca abri mão Porque eu sou médica Sei da importância Do saneamento básico Para reduzir doenças Para trazer qualidade de vida E para fazer a cidade crescer Você sabe que Na década de 90 Mossoró Não tinha nenhum prédio alto A Nova Betânia Tinha um prédiozinho Feito por um português Que é aquele que tinha Uma pizzaria aqui Patrício Patrício De três andares Que ele tinha que Diariamente Contratar Um carro De fossa Para esgotar A fossa Você faz o prédio Então quando nós fizemos O saneamento básico De toda a Nova Betânia Você hoje olha Para onde se vira Até um prédio De 10, de 15, de 18 De vários andares E construção não para E construção não para E ali cresceu Hoje é outra coisa Não é verdade? Foi fruto do saneamento básico No Santo Antônio Ali na Estrada da Raiz Estrada da Raiz Não Bom Jardim Barroca De parte do Santo Antônio Que não foi feito todo Até porque Agora o Santo Antônio Já cresceu muito mais Até a Estrada da Raiz Até em Santa Helena Nada de saneamento existia A quantidade de doenças As crianças Era imensa Provocadas pela contaminação Porque quando falta saneamento Quem mais prejudica É a criança e a idosa São doenças Efectos contagiosos Doenças Cástro-intestinais Era muita desidratação Muita doença As crianças Ficaram desnutridas Depois do saneamento Pergunta aos agentes de saúde Da época Que fizeram o trabalho Que ficou Acompanhar com as pesquisas No decorrer desses anos Que provou Quanto reduziu As doenças Naquela região Então Eu me encontrei Em Mossoró Com 5% saneado Que era praticamente Só o centro E um pouquinho Ali dá 12 anos Tinha sido feito Acho que com o João Newton E aí fui estendendo Fui estendendo Agora mesmo Nesse último mandato Pouca jeito lembra Mas Alta Conceição Belo Horizonte Parte ali Alto do Xerém Lagoa do Mato Estava paralisado O saneamento Que tinha começado Porque não tinham feito As estações de tratamento Não tinham colocado As bombas E as ligações Precisavam ser feitas Então Mas para fazer Tinha que fazer A estação de tratamento Com todo o sacrifício Que eu peguei Uma administração Você lembra Lembro Ali sim Quatro meses De salário Do funcionário Fixo Atrasado Era assim Terceirizado Chegava até 11 meses Nós estávamos no calque De todas as maneiras O que é o calque É o tal Do Serasa Dos municípios Exato E como estava no calque Não podia receber Dinheiro de convênio Nem de emenda Era uma dificuldade Maior do mundo Então nós fomos sanear E para isso Eu fui trabalhar Não ia perder tempo Estar falando Dando entrevista Porque adiantava Tinha que resolver Eu queria que o saneamento Eu pudesse fazer Como fiz No Alta Conceição Que hoje as pessoas Podem ligar Porque já estão ligando E onde ainda tem Aquela água suja Porque muitos não ligaram Criamos inclusive Com o Finiza E o Finiza Que é o projeto Que conseguimos Depois que eu consegui De deixar A prefeitura saneada Vamos dizer assim A prefeitura Fora do calque Com condições De conseguir recursos Porque para conseguir recursos Você tem que ter Uma capacidade De endividamento O que é isso? É que o banco Qualquer banco Não tem E banco não tem Essa história De ajeitada não Você pode Pode Você não pode Para a população Mais fácil entender É o seguinte Se você não estiver limpo Você consegue fazer lá Uma negociação Com o banco Um financiamento Alguma coisa Se seu nome estiver sujo Amigão Perca o tempo Limpe seu nome Quando você for comprar Seu carro Se seu nome estiver sujo Não financia não Então eu passei Eu passei praticamente Três anos nessa luta Quando conseguimos Ainda teve aquele Atrapalho Que foi grande Dos vereadores Da oposição Quando prefeita Não vou nem citar o nome Mas o povo sabe Foram para a justiça Para a Mossoró Não receber esse dinheiro Eu fiquei Meu Deus do céu 140 milhões Você dizer que não quer receber Para a cidade E com a pandemia Também foi outros Entravos Que aconteceram Mas aí Vem a eleição Depois da eleição Foi a hora Que a gente Pôde começar a usar E eu podia Muito bem Sabe Luiz Lira Chegar e dizer assim Bom Já que eu não ganhei a eleição Eu vou deixar isso de mão Perdi Vou cancelar esse contrato Vou cancelar esse contrato Não faz isso do banco? Não quero mais Vou cancelar Pagar aqui Alguma coisa que eu usei E acabou Fiz não Não faria jamais Porque a luta O trabalho Para conseguir Para mostrar esses recursos É para o povo Não é para o prefeito Que está agora Ou que virá depois Ou quem virá Não adianta Fica para a cidade Fica para a cidade Só que nós temos que acompanhar O projeto foi aprovado Recursos para ser utilizado Em pavimentação Recursos para ser utilizado Em recuperação de estrutura Como a Estação das Artes Que já tinha 25 anos de vida Precisava ser reestruturada Precisava de vida Devido ao crescimento E quanto hoje ela é usada Não somente para a cidade de Junina A gente precisava ter outros parâmetros Por exemplo No projeto que foi aprovado Tem um palco Sim Um palco grande Esse palco É para ser construído Está dentro do projeto Do Finiza Foi assim que eu entreguei Porque o Finiza Para ele ser aprovado Você tem que entregar Os projetos que vão ser utilizados De acordo com o valor Não é só o dinheiro chegar na conta E vou gastar Não, não Você tem que dizer Quais ruas que vão ser pavimentadas As ruas que vão ser asfaltadas As que vão ser recapiadas Que é uma coisa Que eu quero deixar bem claro Aí você pegou o asfalto Usou no centro Já era asfaltada Minha gente Ali era um recapiamento O que é isso O asfalto também estava estragado É como foi feito na Leste-Oeste Agora Pronto Recapiamento Recapiamento Existiu o asfalto Mas estava em péssimas condições Mas quando isso Como se faz nas BR Toda hora Exatamente Era o recapiamento Eu tinha dinheiro para recapiamento Tinha para novas ruas Como Mota Neto Como Dom Helder Que em dezembro Eu dei a ordem de serviço Ficou espetacular Tem a foto Tem a matéria Tudo Para fazer a Dom Helder Como aquela A continuação da Coronel Gugel Que ainda está faltando pedaço Que tem que passar dinheiro no lanche Como também Menina Lá no Planal 13 de maio A Martim Júnior São várias ruas no Planalto A Rio Mossoró Deixei tudo já pronto A ponte que estava paralisada Desde a administração passada da minha Que nós tivemos que refazer projeto Desatar um bocado de nó De prestar conta Não sei o que Conseguimos com o Finiza também Recurso para a ponte Que está sendo feita É recurso do Finiza Então isso precisa ser dito Porque é a administração pública Porque tem que ter transparência Se é feito com recursos do projeto Finiza Nós temos que não esquecer Quem trabalhou Quem lutou Quem deixou o dinheiro E quem me ajudou Muitos me ajudaram Meus secretários Amigos A influência que eu tinha A influência que eu tinha Por ter sido senadora Com alguns colegas Que pedi que me ajudasse Com alguns ministros E também Prioritariamente O Bolsonaro Não esqueça Beto Rosado Me ajudou muito Era a porta do gabinete Escancarada Toda hora que eu fosse Ele estava comigo Visitando A gente Para conseguir Isso foram meses e meses Não se faz isso Do dia para a noite Não É uma burocracia imensa Ainda mais com essa dificuldade Que os adversários colocaram De ir para a justiça Perderam na justiça Mas perdemos tempo também É verdade O Bolsonaro já podia ter Concluído muito mais E agora nós temos que acompanhar O projeto tem que ser mostrado Como era Por exemplo Da estação Está faltando os banheiros Está faltando Acessibilidade para o segundo andar Tem que ter um elevador Senão as pessoas não vão ver A exposição lá em cima Para os deficientes Esse é obrigatório Tem que ter o palco O palco vai dar a oportunidade De que Os evangélicos Por exemplo Posso fazer grandes festas ali Grandes eventos Sim Já tem um palco Não vai precisar Contratar palco A própria cidade junina É isso que eu quero dizer Que é um dos custos altíssimos É o palco Já economizava É uma economia grande É um lugar de um palco Por um mês Um mês e pouco O teatro Não é só a fachada de fora O teatro é um projeto Muito maior De ampliação da acessibilidade De uma reformulação De todo o tapete Que estava precisando Do piso De equipamentos novos Tem muita coisa Que tem que ser reestruturada A limpeza Não era só a fachada Não Tem que fazer uma revisão hidráulica Porque ele já está com quantos anos Isso é como a casa da gente A gente está precisando Sempre está fazendo Deixa eu terminar Aí vem O memorial também Já terminaram o memorial? Não confesso que não Confesso que não Não sei se entregar Porque a exposição Tinha que refazer muita coisa Tinha sido Infelizmente Os vândalos Exato Teve esse problema E tem Depois vem A praça de alimentação Que também A praça de convivência De convivência Que era um trabalho muito grande Que não era só pintura É banheiro É hidráulica É elétrica E toda uma reformulação Da maneira de administrar Então foi isso Desde a Aquela Praça da Criança Que nós conseguimos fazer Não foi finiza Foi com recurso próprio Praça da Criança E quando a senhora assumiu Também nesse último mandato Também estava fechada Estava sem funcionar Estava fechada Abandonada Era meu Deus Era uma tristeza E levado até os brinquedos Tinha levado tudo Pois é Essa Olha Coisa difícil eu encontrei Foi no SAMU Eu entreguei o SAMU Agora com 11 ambulâncias Na prefeitura Tudo funcionando direitinho Tinha inclusive Mais estruturado Mas quando eu assumi Antes desse quarto mandato Nós encontramos apenas Uma ambulância O resto estava tudo quebrado Foi preciso Ir atrás Ajeitar Meu Deus Comprar novas também E aí mais uma vez O deputado me arranjou Que ele arranjou mais duas Ou três Essa gestão agora Última gestão Foi a mais difícil Que a senhora já teve Foi por conta dessa situação Foi por conta dessa situação Primeira vez eu recebi Desuí que deixou a casa Arrumada Aí nós fomos atrás De projetos Na primeira administração Consegui um projeto Semelhante a esse do Finiza Que deu para fazer 300 ruas Pavimentadas E o famoso Canal do Termas Que era um problemão Que o Mossoró tinha Você lembra disso Agenor? Você é tão jovem Não lembra nada Eu sou novo Eu sou novo Eu sou jovem Mas esse Canal do Termas É ele? O Canal do Quando chovia A primeira vez Aí do Dali do final Do Bojardim Para lá Ninguém passava mais Ficava Separava Ficava segregado Ficava isolado Porque o Canal do Termas Não dava tudo Aí nós fizemos Essa obra Desuí dizia assim Prefeita Você está Muito audacioso Isso é obra Para governo federal Doutor Desuí Vamos fazer Como o povo Faz sua casa De vão e vão Que a gente chega lá Fizemos Depois disso Pavimentamos Todas as ruas Do Santo Antônio Tem uma coisa Bem interessante Aí eu vou conversar É muita história É muita história Para contar Na política A senhora falando Sobre Essa gestão Falou Voltando na primeira E disse E é uma dúvida Que eu sempre tive Assim Como foi que Rosalba Pensou Na época Vou entrar Para a política Porque muita gente Não sabe Mas a senhora É pediatra Pediatra O sonho Da minha vida Que eu realizei Foi ser médica E pediatra Lira Eu nunca sonhei Em entrar Para a política Ser prefeita Ser candidato Da nada Na realidade Eu sou de uma família Meu pai Clóvis E Arlene Era um consultor Minha mãe Uma dona de casa Com checita Também podia ser Mais do que eles Que ter nove filhos Tem que cuidar Então nós Nós fomos criados Ali na de Ser Rosado Na casa Que pertencia A minha avó E que minha mãe Ocupava E aí A Laída da Escócia Que é muito conhecida Porque ela fazia Bolo Sabe Ela fazia Quando ia ter casamento Era ela que fazia Aquele bolo Confeitado Bonito A festa E dava aula De culinária Sim Bom Então Eu queria ser pediatra Sou a mais velha De uma Prolina de nove E queria ser Médica pediatra Não era fácil Porque naquele tempo A mulher Entra na faculdade Principalmente Mossoró Nem sonhava Em ter faculdade De medicina Estava com a meta Da UERN Já estava aquela luta Da UERN Belíssima Desde o início Para que a gente Tivesse Uma universidade De Passoró Devia ser FURN Ainda Era FURN Era FURN Depois é que passou A ser UERN Mas era FURN O UERN foi depois Que foi Estadualizado Exatamente Era URRN URN Não sei o que chamava Aí Bem Então eu fui Querendo ser pediatra Mulher também Era difícil Sair Para fazer um curso superior Mas minha avó vai Da escola Vai morar em Fortaleza Aí eu estava chegando Já a fase de fazer Naquele tempo Era exame de admissão Que hoje não existe mais não Quando você ia para o ginásio Era vestibular Tinha que fazer o vestibular Que era do exame de admissão Para entrar no ginásio Aí Dona Cici E Dona Tamela Me prepararam Era aula particular Dona Dagmar Estudava no Dom Bosco Fui Fui para Fortaleza Consegui passar E fui para Fortaleza Fazer O ginásio científico Para me preparar Para o vestibular de medicina Nesse tempo O vestibular Dificílimo Poucas mulheres participando E eu passei na Paraíba Aí fiquei quatro anos Na Paraíba Fazendo a faculdade De lá No quarto ano Eu caso com Carlos Augusto Que eu já namorava com ele Desde É uma história longa Desde os meus 16 anos Era um namoro longo Já Casamos Gostava tanto de criança Que tive logo um filho No primeiro ano de casada No sexto ano tive o segundo Marlos no segundo Carla no primeiro E fazendo a faculdade Estudando com esses meninos lá Sim, na faculdade Aí me transferi para Natal Fiquei em Natal Até terminar o curso E fazer A minha Meus cursos de especialização Em pediatria Que era o que eu queria ser Terminando Vim para Mossoró Carlos estava Era secretário Nessa época Diz o Heide Era prefeito Ele era secretário Dele Serviço Público Inclusive Quando você ouve Essas carnaúbas Todos isso aí Quem fez o transplante Dessas carnaúbas Com assessoria Da Daquele tempo Da Hoje é o FESA Mas era da escola De agronomia Da ESAM Foi Carlos Augusto Plantou muito Arborizou muito Mossoró Era coisa que ele Porque a gente sempre Tinha essa vontade De ver Mossoró Mais arborizado Para melhorar o clima Nosso clima Precisava de mais árvores Dessa contribuição Ele deu E aí Ele estava Depois ele foi ser Deputado Estadual Bom Aí eu vou chegar Na história da política E eu vim para Mossoró Fui dar plantão Hospital Existiu um hospital infantil Ali atrás Da de Ser Rosado Eu estava plantão lá Na comunidade de saúde Que era o único pronto-socorro Da cidade Que atendia adultos e crianças Como é uma entidade filantrópica Nem era de prefeitura Nem de estado Tinha um convênio com a prefeitura E eu fui diretora de lá Durante 12 anos E dava plantão também No berçário Eu era do berçário E aí foi Fui me envolvendo muito Com essas questões sociais Porque quando você Começa a trabalhar E para a periferia Que você via Crianças Sem ser vacinadas Desnutridas Por falta até de orientação Naquele tempo Ria muita criança De sarampo Até de tétano Umbilical Por falta Da mãe ter tomado A vacina de tétano Aí eu comecei A fazer grupos Para dar essas orientações Carlos já é deputado Mas eu não Eu não participava A campanha eu apoiava Mas você não me via Em palanque Eu não tinha pavor Eu não era filiada A nenhum partido Pavou que eu diga assim Eu não queria me envolver Aí ele era político Vinha de uma família política Eu não A minha Na minha família E Cialino Você nunca viu Um Cialino político Começou comigo, né? A verdade é essa Não tinha nenhum E é uma família imensa Do Brasil todo Aí eu fui Fui me envolvendo Na questão social E ele nos ajudando Quando eu chegava Num bairro Não tinha energia Carlos Esse você arranja lá Do governo Esse bairro aqui Então a história É muito interessante Lá do bairro dos Pintos Ou dos Teimosos Que a gente fez A reunião de baixo Num pé de pau Para pedir isso Aí apareceu Energia Bom Jesus Jucuri O governador Ele ia para trás Do governador E a gente conseguia Pronto Eu não ia nem Para a inauguração Fazia a minha parte A pedido Que eu via Das reuniões Que eu levava De orientações De saúde Fui me envolver Com as parteiras Porque eu tinha Muitas parteiras Nesse tempo Para orientá-las Fazer uns cursos Para algumas noções Que elas precisavam Ter de mais De saúde Para melhorar Fazer um pré-natal Acompanhar as gestões Bom Aí vai Nisso aí Eu fui Trabalhava No posto de saúde Do Valfredo Gugel Dava plantão No Tarcísio O Tarcísio Também foi 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 inaugurado No governo De Agripino Dava Tinha a comunidade De saúde Que eu dirigia E ainda achei pouco Fui ser presidente Da cooperativa médica Monsoroja Não era uma cidade Tão grande Naquela época Tem uns 100 mil Habitantes A mulher Trabalhou Nos quatro Cães da cidade Não tinha como Se envolver Com a política E o Jucuri Que eu ia para lá Para o Jucuri Jucuri Passar de pedra Não existia ainda Maísa E a gente recebia Muita gente Que vinha de fora Então Barauna Não era cidade Era um distrito Então Eu trabalhava em Barauna E uma vez A casa Que existia Tinha um ônibus Que se chamava O ônibus do Fundo Rural Porque não existia Suiz Era outra realidade De muita pobreza De muita necessidade E com esse envolvimento Social Eu comecei a ver Essas questões Do saneamento Da água Que precisa ser tratada Desses cuidados Da vacinação Fui me envolvendo Naturalmente E me envolvendo Com o movimento Comunitário Que foi um movimento Que foi surgindo De Monsoror Forte Bonito Está entendendo O pessoal Foi A cada bairro Você descobria Mais pessoas Que tinham interesse Em defender A sua comunidade Queriam avanço Monsoror Nessa época Tinha 15 favelas Cidade pequena ainda Quer dizer Metade do que é hoje Mas aí foi quando Chegou a eleição De prefeito Em 87 Foram escolher o candidato O candidato Da situação Praticamente Que era situação Ninguém sabia Se era situação Não Porque isso ia Apoiava ou não Apoiava Tinha essa história Se considerava Todo mundo Que ele estava eleito Era o grande Campeão de votos Tinha sido o deputado Estadual mais votado Tinha uma atuação Parlamentar muito Forte Então Era lá ir E o nosso lado Não tinha ninguém Que quisesse enfrentar Porque ia só perder Aí vamos fazer uma pesquisa Quando fizeram essa pesquisa Aparece meu nome Espontaneamente Um percentual abaixo de 10 Era 8, 6 Nem sei mais Aí começou A começar do marido Ele já gosta de uma pesquisa Ele gosta de uma pesquisa No ar Cortava Agora ele viu Agora ele Aí eles Vamos Estava a fase Que também A mulher começou A participar mais Por crianças e mulheres Era uma raridade E aí eu comecei a ser Me botaram no canto da parede Na terra que a mulher Voltou pela primeira vez Na terra da sua Tataravó Ana Floriana Que estava na revolução das mulheres Na terra disso Eu digo Meu Deus do céu Vamos eleger agora Uma mulher prefeita Eu ia para a Unimed E os colegas da diretoria Eles talvez Sejam nos assistindo É o bom Quando eu chegava De calça de sessão Hoje em dia Hoje ela vai para as obras Aí a prefeita Joel para essa brincadeira Se eu ia Mais ou menos Arrumado Hoje tem solenidade Era assim Uma brincadeira Ele Doutor Atenor Doutor Os médicos Todos da época Zé Maria O menino Godeiro Então ficaram Me aperreando E eu Deixo para lá Não vou Não vou Não vou Não quero Antes a campanha Era diferente Não tinha essa Pré-campanha de hoje Mas começava em junho Para valer Quando chegou No final de maio Eu chego um dia Lá em casa Tomou um susto Era multidão De gente Que diabo é isso Meu Deus do céu Morreu alguém Eu já descia O fim do plantão Já descia assim Morrendo de medo Quando cheguei Pois não eram os comunitários Tinham se reunido Foram me aguardar Lá em casa No sítio Morava no sítio De dona da urgência Da minha sogra É que Sempre morei lá Aí quando cheguei lá Você acredita De novo Estava aquela turma Todinha Para me Pedir para eu ser Candidata Eu digo Olha Eu nem posso ser candidata Porque eu não sou filiada A nenhum partido Aí Pulou um lá Pode se filiar Até amanhã Véspera da conversa Eu sei que depois Me lembro muito De saudosa memória Do meu amigo Chico da prefeitura Estava lá com o Dão Que defendeu ferozmente Que eu fosse candidata A senhora conhece o povo Conhece a periferia Aí eu pensei assim Olha Eu adoro minha terra Adoro cuidar das crianças Mas talvez seja esse o chamamento É o cuidar da família E aí resolvi aceitar Só disse uma coisa a eles A campanha vai ser diferente Eu não discurso Eu nunca tinha feito Um discurso na minha vida Eu não sei fazer Não sou política Minha profissão é médica pediatra Política é missão Se eu tiver a oportunidade Por me der o cargo É uma missão Então vamos fazer uma campanha De porta e porta E até a música era assim De porta e porta De irmão e irmão É irmão com irmão Nesse mutirão E nesse mutirão nós ganhamos A primeira eleição É de Ele é carioca Que fez essa música Foi ele Foi o mesmo que fez A de Geraldo Melo Só para o vento forte Lembra disso? Sim a mesma pessoa Gravar o vento forte Essa de Rosalba Gravar Vamos todos dar as mãos Mas quem deu o brinco Quem mandou escrito como era Mossoró Para ele entender Porque o compositor tem que entender Foi ao Vírio Repouso Foi ao Vírio Repouso Que deu esse link Era a cidade da liberdade Tanto que eles vão todos dar para a Rosalba Que vai chegar Resistência e liberdade Está na hora de gritar Isso aí foi o Vírio que mandou para Não, ele mandou Ele chama o briefing Contando a história do Mossoró Quem era a Rosalba E aí o composto já cria Que hoje é uma música Que ficou, né? Ficou Toda essa história Já que eu estou falando de história Eu estou contando essa história Pois bem, aí veio o primeiro mandato O segundo Não tinha reeleição No segundo Nós não tivemos sucesso com o nosso candidato Política tem essas coisas Aí eu volto Para o segundo mandato Depois já tinha reeleição Faço o terceiro mandato Que todos dizem que foi uma transformação Mossoró realmente Mudou Mossoró teve muitos avanços Mossoró melhorou essa infraestrutura Sempre tem mais coisa para fazer E a gente sonha em fazer mais Mas não era possível mais do que aquilo Mas ficou E isso me projetou para o Estado De forma que depois Que nós tivemos a vitória de Fafá A prefeita Eu também de forma surpreendente Fui para um desafio maior Que foi enfrentar Fernando Bezerra No Estado No Estado E ganhar a eleição De senadora Ser a primeira mulher senadora do Rio Grande do Norte Ser de Mossoró Da terra Onde a mulher votou pela primeira vez E de mulheres tão bravas E tão Bravas e generosas Teve um internato aqui que já mandou Jorge Abicalil Jorge Abicalil Foi o composor da música Porque também a gente Jorge Abicalil Foi quem compôs É isso Então foi desse jeito Depois do Senado Os quatro anos Eu acho não É o que dizem Porque quando a gente recebe Eu tive reconhecimentos lá Eu tive uma oportunidade diferente Com um ano de senadora Eu fui escolhida para ser a presidente da Comissão de Assuntos Sociais Não é fácil Porque é uma das A primeira comissão mais importante É a Constituição e Justiça Depois Infraestrutura E depois Assuntos Sociais Que é o que mexe com saúde Com profissões Com uma série de coisas E deixei muitas marcas nesse trabalho Licença maternidade Todo mundo sabe que eu defendi desde a primeira hora de seis meses Avançamos muito É importante para a criança É importante para a mãe É importante para que a criança fique mais saudável E seja um adulto mais forte Vai ser melhor amamentado Psicologicamente isso também Tem uma força muito forte para a criança Depois teve o reconhecimento das profissões Vou dar aqui um exemplo Mototaxista Quem fez o reconhecimento da profissão Mototaxista e motoboy Fui eu como senadora Teve os dez IFs Que muita gente tenta dizer Mas está lá Eu tenho a documentação dos IFs Que eu indiquei para o Rio Grande do Norte Inclusive assinado por outros senadores Na época era Garibaldi Era Zé Agrippino Pedia, eles assinavam para dar mais força A autoria era minha Mas eu pedia Óbvio do Ceará também A gente faz esse trabalho Tem que somar Tem que somar Foram dez assim Que foram surgindo No estado do Rio Grande do Norte Claro O governo federal Na época era Lula Foi quem foi fazendo E os seus parlamentares Que estavam também na Câmara Todos participaram Estou dizendo A indicação foi minha Mas o trabalho para a verba chegar É uma obra do governo federal É uma obra do governo federal Mas por indicação da senadora Não tem o recurso para fazer não Não, mas a gente indica e luta Exatamente Fui, participei da comissão De acompanhamento da transposição E consegui uma coisa bem interessante Naquelas discussões Não sei se vocês lembram Mas teve até um padre Que fazia uma guerra muito grande Contra a transposição Contra a transposição, lembro E nós tivemos que nos reunir Para ver se encontrava Um denominador comum E eu dei uma sugestão Que o ministro Na época que era Fernando Bezerra Que hoje é líder Do governo Bolsonaro No Senado Ele acatou de pronto Era que Já que A transposição Se dizia que tira água do rio Da Bahia Não sei o que Então que fosse obrigatório Todas as cidades Onde a água do rio São Francisco Passava E ia passar Ser totalmente saneada Ou seja, evitaria poluição E trazia um benefício imenso Para as cidades Acatou, entrou no projeto E desde aí você veja Que hoje nós temos O marco regulatório de saneamento Não é? Isso Temos uma série de coisas Isso foi a luta que eu tive Outra coisa Também eu participei Daquela discussão Que avançou muito Na questão Das domésticas Do reconhecimento De cabeleireiras De barrilhos Eram profissões Que não estavam reconhecidas Além de outros Da ampliação do SAMU Para outros estados E outras cidades E pude Como o governador Fazer isso Levando o SAMU Para praticamente Em todo o interior Então eu acho Que eu já falei demais Isso é muita coisa É muita história Muita história Uma vez Disseram que Fazer um livro Quando passa ali Quando vai Quando vai ali na UERN Vai passar Vai ali na RPC E vem aquele hospital ali O que é que passa Na sua cabeça? Olha Aquele foi um sonho Que nós construímos Quando eu fui Ao Banco Mundial Foi o mesmo trabalho Que fez com o Mossoró Né? Pronto E no governo do estado Exatamente Eu consegui o maior projeto Da história Do Rio Grande do Norte Isso eu não tenho Nenhuma dúvida Pode comparar Governo Agrippino Teve projeto Do Banco Mundial? Teve Talvez 40 milhões de dólares Vilma teve? Teve 30, 40 milhões Não passava disso Mas a nossa equipe Que montou uma estratégia Tinha a Obery Tinha a Petro Várias pessoas Todo mundo participou Nós montamos um projeto De um RN sustentável O que era isso? Era pegar as atividades produtivas Agricultura familiar Piscicultura A castanha Não sei o que Essas atividades Localizar onde estavam Onde podiam crescer De que forma podiam crescer Que equipamentos precisavam Aí os equipamentos A infraestrutura Vem a estrada Vem a parte educacional Vem o curso profissionalizante Vem o financiamento Para que você que tem Você é um agricultor familiar Mas você tem condição de fazer pulpa de fruta Possa fazer a fábrica Com a sua associação Com a cooperativa Então esse era o projeto O RN Porque RN sustentável Porque associava todas Educação, saúde Assistência social E infraestrutura Mas levando para o desenvolvimento Na parte da cultura Vem da cultura É uma exigência do banco? Não Foi um projeto que nós montamos E fomos lá pedir recursos Para poder executá-lo Só que quando nós montamos o projeto A gente disse que o projeto Era de 500 milhões de dólares Eles tomaram um susto Eu fui ao Osto Tive reunião lá Não só Várias Rodadas Que a gente chama Num dia No outro Passamos os dias em Osto Ficamos discutindo Depois fui recebido pelo representante Para assuntos da América Latina Depois Em Brasília Eu ia sempre lá no Banco Mundial E aquela história Até que O banco abriu Para fazer o projeto No fim nós conseguimos 540 milhões de dólares Quanto é que está valendo o dólar hoje? 5 é uma coisa Mais ou menos 5 540 milhões de dólares Veja quantos milhões de reais são E que assim Passa a ver o governo Robson Hoje com o governo Fatma Só muda o nome do projeto Aí foi o que aconteceu Nós assinamos o projeto Deixamos dinheiro Que caixa Os projetos aprovados E entre esses projetos Um que eu sonhava fazer Que era o hospital materno infantil Fazer a ONU na minha cidade Como nós tínhamos Faculdade de Medicina Falei com a UERN Pedro O reitor De pronto Abraçou a ideia De que fosse o hospital escola Porque seria um campo de estágio Importante isso Para a nossa universidade Com E aí nós poderíamos Administração Ficar a cargo da UERN Porque eu sabia Já estava ali dentro do governo Como era difícil Administrar estruturas De saúde Principalmente Saindo da capital Da capital já era difícil Mas indo fora Então Que teria uma administração Diferente Até isso Nós discutimos Com o Banco Mundial Pedro foi comigo Concordou Tem tudo estruturado Funcionários Uma parte pode ser do Estado Mas tem o que eles chamam De bata branca Bata cisa Foi tudo montado Inclusive com dinheiro Para funcionar E comprar todos os equipamentos Deixei isso tudo pronto Além de outros projetos Importantíssimos De novas estradas De terminar a estrada do Melão De fazer outros acessos Ali pelo Apudi Ligando ao Ceará Muita coisa Para ser feita Para Do R&D sustentável Aí Com a minha tristeza Robson assume Muda logo o nome R&D sustentável não Governo cidadão Aquela mania Vou mudar para ver se acaba Eu já não tinha sido candidata Porque Golpe Quem sofreu fui eu Eu sofri o golpe A rasteira grande que me deram Eu não ir para a reeleição Para me tirar do páreo da reeleição Para Henrique ser o candidato E Robson E no fim Quem ganhou foi Robson Mas Nada de andar Projeto Um belo dia eu recebo um telefonema Do superintendente Que é um senhor Do banco Superintendente Para O que dirige As questões latino-suro-americanas Preocupado Que o projeto não andava Aí eu fui ao governador E disse Pelo amor de Deus Com isso Vocês estão arriscando Perder dinheiro O manifesto já foi feito Porque Esse projeto do Banco Mundial Teve que ser aprovado Do Senado 81 senadores Tiveram que analisar Olha o trabalho Então Depois de Essa coisa começou Mas aí foi mais Para De qualquer maneira Começou alguma coisa Tinha que ir para a segurança Para a segurança Muito recurso para a segurança Muito que está sendo entregue Ainda na segurança É fruto desse projeto Pergunta é girão Que era o secretário Que foi quem fez o checklist E que disse o que era Para ser necessário Todas essas comprovações Então Quando nós Conseguimos Que começou Eu pensava que Robson Ia ter agilidade É equipe boa Nova Gente nova Que só se falava na competência Porque Só pessoas técnicas Vem das universidades Vai andar E esse negócio Vai andar rápido Já estamos no final Do governo Fátima E ainda tem muito recurso Para ser colocado Já renovaram Vai ter que renovar de novo E quem vier agora Vai ter que renovar de novo Mas pelo amor de Deus Não percam não Porque esse dinheiro é do Estado É do povo do Rio Grande do Norte E é para beneficiar o nosso Estado Hoje a entrevista está tão boa Que a gente vai ultrapassar O nosso tempo comum Pessoal Até Vanessa Leira Minha irmã Mandou aqui Tem que fazer um segundo podcast Porque tem muita história boa Para contar Tem que fazer uns três ou quatro Mas e queria já adiantar O pessoal aqui Que está chegando Muitas perguntas Muitos elogios Quem puder me mandar No WhatsApp Alguma coisa Me mande Porque é muita coisa mesmo E para a senhora Vai olhar O pessoal Lhe elogiando muito aqui Regina Tem um pessoal aqui Chefe da direita De Caicó Uma paz de valor E agora Falar em Petro Você falou em Caicó Eu me lembrei de uma coisa Uma outra coisa Que me dá satisfação Muito grande É ver a barragem de Oiticica Ah Neto Até falou Aqui Neto mandou uma mensagem Falando A barragem de Oiticica Começou com Começou comigo Quando eu assumi Era aquela história A barragem de Oiticica Não sai do papel Não sai do papel Fui a presidenta Que apesar de ser De outro partido Mas eu tinha que ir Eu era Governadora Do povo do Rio Grande do Norte Questão política De Partido Eu acho Isso é a maior Loucura Você deixar De Em busca De um Apoio Para o seu estado Ou então De discriminar Um técnico bom Porque ele é de outro partido Pelo amor de Deus Eu nunca fiz isso Não está na minha história Na verdade eu digo sempre Que o bom gestor Ele Ele Traz para Para si Publicamente falando Os que estão Os que até então Estão contra você E não E não só protege os seus Eu acho que ele tem que conquistar Mas essa história De perseguir funcionário Até Pobre varredor de rua Existe Sai porque não votou em mim Sai porque Está com um símbolo Que não é o meu Isso é coisa Isso é coisa Eu fico horrorizada Com isso Você está falando de Caicó Sim Aí Caicó É a barragem de Odissica Ah Mas eu estou com doido Para perguntar um negócio Aí teve uma coisa boa Aí Dilma fui lá Ela disse Eu contei a história Levei papel dos bispos Tudo Aquela coisa Tudo Para mostrar que a população É o sonho Presidenta Que o povo Eu vou lá Da ordem de serviço Menino fiz uma festa grande Jutei cheio Lá no Na escola de governo Que inclusive fui eu Que terminei Sim Encontrei a obra parada E terminei Que é um equipamento espetacular Obrigado Serve muito ao Estado Juntamos Fizemos aquela coisa Fui buscar a presidenta Lá no aeroporto E uma pessoa Buzinou Ei Ela não vai dar ordem de serviço Ela não vai dar ordem de serviço Ela vai entregar Tinha também umas máquinas Tratores Para entregar os municípios Mas não vai dar ordem de serviço Na barragem de Odissica Não Conversa é essa Aí fui para o aeroporto Quando ela chegou Presidenta Eu preciso falar com a senhora Não Nós estamos tratando Entrar aqui no carro Vamos no carro Eu digo Presidenta A senhora não vai dar ordem de serviço Na barragem de Odissica O Estado já reservou a contrapartida Na época eu tinha reservado Assim uns 10 milhões Para dar contrapartida Fiz um sacrifício grande A senhora não imagina Como esse Estado é pobre Dificuldade de pagar folha Tudo Eu tirei esse dinheiro Porque essa obra é tão importante Que a gente não pode perder Aí ela disse assim É, mas não vai dar certo não Digo, Presidenta Se a senhora não for dar Essa ordem de serviço A escola de governo está lotada O pessoal do Cine do Almeitor Eu digo E tem uma coisa Isso é uma defesa Das entidades Das igrejas O povo Foi um ano de seca O povo está morrendo Com essa seca É uma necessidade De um jeito É melhor a senhora não ir Aí ela parou Pensou Ligou para Para a Secretaria de Planejamento Que era aquela menina Meu Deus Com meu nome Ela até do Rio Grande do Norte Teve um marido Do Rio Grande do Norte Ligou Aí olhou para mim Eu vou dar Quando ela chegou lá O papel já estava Ela deu um serviço Aí o governo já tinha começado O canteiro de obras Que eu tinha uns 10 milhões Com o dinheiro que ela liberou Na época Acho que foi 30 ou 40 milhões A obra começou E quando eu vejo hoje Aquela barragem sangrando Isso aqui foi conta minha Graças a Deus Eu fiz Plantei E vai ser colhido E o fruto Vai ser bem maior Porque agora Com a água Da transposição Do Rio São Francisco Que eu participei Da luta E fui da comissão De acompanhamento Rosalba Me diga uma coisa Quanto será dura Vamos mudar aqui Um pouquinho o foco O povo está aqui Está todo Vamos mandar uma aula Para o Lulu Está mandando uma aula Para o Lulu Caterine Caterine também Caterine põe do homem Que o homem agora Positivou É exatamente Positivou Tem muita gente Positivando Você sabe que eu vou Não me engano Foi a vereadora Marley Que postou também Que positivou também Olha Eu estou Vocês sabem que eu estou Trabalhando como médica Era uma das perguntas Estava trabalhando onde? Eu trabalho Numa clínica popular Agora o menino pequeno Ela tem o que ir atrás Na clínica popular Ali no AME Sim Mas também estou fazendo Alguns atendimentos Estou sendo convocado Em alguns municípios Então Vai no ritmo Sabe Só que eu tenho dito Eu não estou querendo Dar plantão à noite não Porque eu acho que eu já dei Tanto plantão na minha vida Que agora Vou me dar o direito Já que eu sou aposentada Do estado Há uma coisa Que eu queria aproveitar Aqui e dizer Porque tem coisa Que fica assim Uma vez Uma pessoa dizendo Que eu tinha muitas aposentadorias Chegou para mim Eu digo Menina Eu sou aposentada do estado Fui médica Há 44 anos Carteira assinada do estado Como diz assim Contratada Há 44 anos E eu tenho certeza Que eu fiz por onde Sou aposentada do estado Mas eu não tenho Aposentadoria de prefeitura Que a prefeitura Não tem aposentadoria Para prefeito E sabe o que acabou Essa aposentadoria? Fui eu No primeiro mandato Eu mandei uma lei Para a câmara Dizendo que a partir Do meu mandato Estava extinta A aposentadoria Porque antigamente Todo prefeito Passava na prefeitura Se aposentava Ficar recebendo O resto da vida Porque minha professora Médica Quando eu deixasse ser prefeita Eu ia ser médica Estava prefeita Eu estava prefeita Não achava justo Pegar o dinheiro do povo E todo mês ficar pagando A aposentadoria Para o resto da minha vida Fiz isso Então não sou aposentada Pela prefeitura No governo do estado Também não tem aposentadoria Para o governador Teve Até Geraldo Melo Tem que ser justo Geraldo Melo Foi que extinguiu A parte dele Eu também não tenho No senado Eu não tenho Porque Como eu só cumpri Quatro anos Não cumpri o mandato Todo Então Não é nem uma aposentadoria Aquele É Deixa Pode se dizer Aposentadoria Proporcional Se eu tivesse tido Os oito anos Eu não tive Então Vamos acabar Com essas conversas Esses fake news Que ficam botando Que Rosa Não Eu sou aposentada Do estado Com muita honra Estou trabalhando Fazendo minhas consultas E Pronta para ajudar As pessoas As mães As pessoas que precisarem Rosalbi Agora eu vou perguntar De eleição Que está Estou levando Uma pressão Grande Que o pessoal Quer saber De eleição 2022 Tava Tem um O pessoal Gosta de falar De eleição O pessoal O pessoal Mocerou a eleição Queria ter uma Aguinha Muito se falava Que Rosalbi Seria candidato 2022 A deputada Estadual Isso Quando acabou A eleição 2020 Já começou Essa história Rosalbi É candidato Deputada Estadual Tem Beto Será federal Rosalbi Vem para Estadual Aí semana Retrasada Mais ou menos Começaram a dizer Rosalbi Você aposentou Da vida Pública Não Eu não me aposentei Eu só me aposentei Do Estado Porque eu já estava Sendo chupilada Há 44 anos Já tinha passado Do tempo E aí Teve esse evento Agora do Progressistas Também Que a senhora Discussou Foi convidado Até pelo Prefeito Álvaro Diz A ser a candidata Ao governo Olha Eu quero até Aqui dizer Rosalba Vamos para as eleições Naquele dia Foi uma surpresa Na véspera Beto foi para uma entrevista Aí fizeram Essa pergunta Se eu ia ser candidato Ao governo Beto disse Olha Rosalba pode ser O que quiseram O PP Ela terá O apoio do partido Mas ela nunca Me disse isso Nesse Estado Se vai Eu estou sabendo Agora Eu pensei Que o assunto Tinha morrido aí Quando foi No encontro do PP Estado Todo jeito Estado Todo presente Álvaro Diz Foi fazer uma visita É um prefeito É um líder Uma liderança Tem uma experiência Muito grande Já foi presidente Da Assembleia Já foi tanta coisa Aí Álvaro Chegou Foi discursar E fez Um lançamento Me convidando Me convencer a ser candidata E eu disse Eu fiquei assim Chegando Derrubar 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 Dizendo que eu estava Fazendo isso Aquilo errado Meu Deus do céu Eu ficava Chegando aquilo Doía E eu sabia o mal Que fazia a minha A minha família De inventar a história De todo jeito Pensava em desistir Num momento como esse Olha eu sou Mossoroense Mossoroense É resistente Lá em frente Era quando eu estava No governo Que passava por Aquelas Aquela Tipo de É interessante Você ver Por que que A gente era fazendo Deu maior aumento Para os professores O professor Pode olhar Lembro que no tempo De Rosalba Nós dobramos Mais do que dobramos O salário Do professor Fizemos projetos Planos Para cada vez mais Eles terem De forma Vamos ser mais rápida Aqueles benefícios Fizemos isso E mesmo assim Tinha greve Eu me lembro De uma greve Aqui na UERN Que eu disse A Milton Mar Quando ele me procurou Doutor Milton Esse era Logo começo Do governo Esse aumento Que eles estão querendo É mais do que justo Que era só inflação É mais do que justo Mas eu não vou poder Dar agora Para você Eu não lembro Exatamente o mês Se era março Ou abril Esse mês Mas em junho A gente começa a fazer Ah meu filho Quando ele voltou Houve greve Foi uma greve grande Lembra disso? Há 100 meses Lembro Porque eu não tinha Dado de imediato Ora Eu tinha pego o estado Numa situação De calamidade Como eu peguei Naquele tempo Como era que eu podia E assim Sem um estudo maior E sem ter condições De ter a receita Chegou em junho Fim Agora eu vejo hoje O governo Como aqui em Mossoró Pegar O percentual Dos professores Dividiu em quantas parcelas? Dividiu em seis Mas só que vai terminar De novembro de dois mil e vinte e três Sem Sem retroativo Sem retroativo É, sem retroativo Isso Foi o acordado Na entrena Vamos ser quase dois anos Sem retroativo E ninguém E todo mundo aceita A taxa tudo uma beleza Se fosse Rosalba O mundo caía Não caía Não era assim Eu vejo o pessoal gritando Por um lençol Numa Upa Se fosse Rosalba Ou já tinha caído Então é isso Que a gente E eu estou curioso ainda E Rosalba é candidato em vinte e dois? Não Eu já disse Que aí pronto Aí Álvaro chegou Me fez esse elogio Eu fiquei muito feliz Porque é muito bom A gente vê o reconhecimento Verdade De quem conhece o Estado E viu a minha luta Ele era deputado Sim Mas mesmo assim Eu vi que Não estava No meu radar Não estava nos meus projetos Eu não tinha me preparado Para isso Eu queria mesmo Ter um tempo Para Direcionamento Reflexão Para ficar mais perto Da família também Ficar mais perto Da cidade Então tudo isso São coisas assim Nesse momento Eu disse que Realmente Mas já me lançaram Também a mais coisa Já Eu ouvi falar do Senado Eu ouvi falar Só não faltou o Presidente Até agora Mas Mas o restante Eu já ouvi falar Não Mas agora eu estou E aí Rosalmo Não sendo Eu vou Mas eu vou estar Eu vou estar na campanha Eu vou estar Eu não vou deixar De estar presente O deputado Beto O deputado Beto Mossoró Olha O deputado Beto Fez um trabalho Muito grande Ajudando a nossa terra Beto colocou Eu acho que foi o único deputado Da história do Rio Grande do Norte Para obter tanto recurso Só para a sua terra Ele trabalhou muito Por outros municípios Porque onde eu vou Eu vejo isso Ontem mesmo Quando eu vinha de Natal Parei lá no posto de Iláge E o bobeiro disse Deputado Beto Está ajudando aqui A nossa cidade Isso não é bom ouvir? É demais Então o Mossoróense Que tem a sua rua calçada Com reemenda Do deputado Beto O que é emenda Minha gente? É recurso Que ele conseguiu No governo federal Para poder calçar Aquela rua Para que vocês Pudessem sair Da lama Da poeira Não interessa Se agora Quem está fazendo É prefeito A ou B Era para Ser Rosalba Não deu tempo Aí é outro que chega O importante É que quem fez o trabalho De conseguir o recurso Foi ele Porque Mossoró Não tinha para fazer E são centenas de ruas Asfalto Quantas ruas Asfaltadas Também é com recurso De Beto Ele aqui é que lá vai Não há rua e disso Foi recurso Dele não Do governo federal Que eu consegui E tem que ter o mérito Consegui do orçamento Para a cidade de Mossoró Tem que ter o mérito Outros projetos na saúde Nós recebemos ambulância Nós recebemos Foi devolvido o recurso Esse DOI De uma emenda Do deputado Beto Que nós deixamos preparada Para comprar Se eu não me engano Posso até estar enganada 22 gabinetes odontológicos Além de outros equipamentos E esse recurso A administração atual Devolveu Porque não fez a licitação Até porque Os recursos que eram Da emenda de Beto Nós sentimos o seguinte Passou um ano Todo ele cobrando Recurso em casa Cobrando Até que chegou uma hora No caso do saneamento Teve 1 milhão 500 e tanto Que também foi devolvido De saneamento básico É tão difícil conseguir É muito difícil conseguir Não se pode devolver Recurso não Pode até ser Que você devolver Porque terminou o projeto Ainda tinha uma sobra ali Que você não conseguiu aplicar E tem que devolver Mas deixar simplesmente Assim Muita coisa Então Beto Agora essas obras Que estão aparecendo Em Mossoró Seja De pavimentação Seja Até de sinalização Até Tanta coisa Não é com o IPTU Não É com o recurso Todo finiza Conseguida pelo mandato Do deputado Beto Vamos ser honestos Gente Isso não desverece a ninguém É verdade É a verdade E o povo O povo Às vezes Ele analisa O povo é sábio Vai saber ver isso Mas pelo que o Rosabó falou aí Vai acompanhar só Beto Não Eu vou Estudar na campanha Deixa eu complementar Eu vou estar na campanha Eu vou muito pelo que a imprensa Vem falando Quando Se surgiu a possibilidade da senhora Não ser candidata Disseram assim Vai apoiar Jorge Aí depois disseram assim Vai apoiar Francisco Carlos Eu ia ser candidato Mas eu nunca disse Eu vi a hora de ir apoiar a Genoa E a Genoa ser candidata Porque isso surgiu de tudo Não Eu vou apoiar aqueles Que apoiaram o deputado Beto Perfeito Porque Mossoró não pode perder esse mandato Mossoró sempre teve essa característica De terem Homens e mulheres Que lutaram pela nossa terra No Congresso Nacional Porque era o filho da terra E tinha o amor a essa terra E Mossoró Ninguém pode esquecer Foi meu adversário Durante um tempo Foi o Rosado Sim O Rosado lutava com o exidente Pelo recurso para ter a UERN Para ter a ofensa Não foi não? Foi Tanta coisa que foi feita Por ação dele Por ação de outros que vieram Mas sendo de Mossoró Você acha Que se eu não fosse de Mossoró Eu tinha feito Como governadora A duplicação de Mau Mossoró Que é um benefício Tão grande para a cidade E também Chegaram a dizer Que era só porque Tinha casa de Mau Mas serve para os que Vêm lá do Alto Oeste Com certeza E para impulsionar o turismo Para gerar emprego Renda, oportunidade Hoje muita gente já mora lá Não é verdade? E o mais importante Foi isso não Foi porque nós acabamos Com as mortes Que aconteciam Foi para salvar vidas De Mossoró para Tibal Eu estava Eu ia ali andando Sabe, lá no supermercado Aí a senhora disse Doutora Rosalba Eu sou de Grosso Olha eu vi A senhora vai ser candidata A governadora Eu disse Não, minha filha Saiu esse boato Esse convite Mas eu já declinhei Eu disse que não era o momento Agora não Aí ela disse Ô, doutora Vá Porque só quando A estrada de Tibal Para Grosso Vai ser feita Se você tem cloriza Lá de Grosso Vai ser o eleito também É, pode fazer Pois é Tem cloriza Mas eu achei grátis Aquela coisa Viu a de Tibal E usa até ali Tem a chance Aperto Aperto E Rosalba Já tem algum candidato Ou candidata para o governo Ou ainda não Não Eu estou O partido também Ainda não se definiu E nós temos que analisar Essa questão E ver como é que nós Vamos caminhar Perfeito Deixa eu aproveitar só o espaço Aqui O programa está sendo tão bom Que a gente não Mandar um abraço para Enios Enios Restaurante Mandou a pizza Hoje eu não tenho nem tempo De comer direito Mas está bonito Tenha calma Eu também vou comer um pedacinho Já já a gente vai aqui Enrolado Vou mandar um abraço Para a Segundo Da L.E. Pneus Da L.E. Veículos Também patrocina aqui a gente Um abraço a Segundo A Genô Está com um mês Que ele espera você Para lá comprar o carro Está guardado Está guardado Já Vai comprar o carro Mister Sorriso Aqui já Cansamos de falar Que nós também Parceiros Hoje com esses copos Espetaculares Mister Sorriso Aberto Segunda a Sábado De segunda a sexta Até nove da noite Quem quiser Vai lá no site E amanhã E sabe Tem um forrózinho Está um forrózinho Lá inclusive A cidade É como a Rosana falou Eu não quero Um forró pé de serra Eu não vou pro Pinguê Esse ano Exclusive por causa do menino Mas próximo ano eu estou lá Aí eu vou lá Para o Mister Sorriso Para um tratamento Agora eu vou dizer um negócio Uma coisa que eu acho Que tinha que Eu senti pena Assim Porque o Pingo da Meidia Ele foi Quando ele foi Foi idealizado Foi para que nós Déssemos um espaço A visibilidade Para o potencial E os valores Da nossa terra É Ele era feito Por artistas da terra Da região Não é assim? É E daqui Olha Você veja que hoje Muitos já estão aí Em outros palcos Fazendo sucesso Janine é um exemplo Exatamente E muitos outros Um dia desse Eu fui a uma festinha Lá no Seridó Que estava tocando Era o Forró dos Três Foi Cidade Junina Que tem essa visibilidade Porque esses artistas Cidade Junina Ele é grande Independente Você veja que Em 2019 Aquela multidão Foi uma coisa De louco O povo veio Porque As bandas da nossa terra São boas Os nossos Artistas são boas Então eu acho Que precisa Dar mais Esse apoio Essa visibilidade A todos Indistintamente É a hora Do artista da terra É Rosalba Qual a avaliação Que a senhora fazia Do governo Alisson Bezerra? Olha Eu fiquei Inclusive Vocês não viram Dar nenhuma opinião Muito pelo contrário Quando eu saí No último dia Eu fiz Uma despedida Né E desejei a ele Sucesso Porque o sucesso Porque o sucesso dele Seria o sucesso Da nossa cidade Que ele aplicasse Bem os recursos Que fizesse os projetos Realmente Que nós deixamos Muita coisa Pronta E com recursos E com recursos Tanto que Tanto que Aquela história Quando eu digo A rede sofre Às vezes Tantas injustiças Às vezes Coisas Que difamam Dizem que a cidade Tava uma calamidade Que calamidade É essa? Com obra Com ação Com recursos Para fazer tanta coisa Com É Você veja que No mês de janeiro Deixamos Medicamentos Comprados Para saber Que pela experiência Que eu tinha Que logo que você chega Não tem como Fazer licitação Aquela coisa toda Praticamente Comprada Deixamos Muita coisa Práxica Porque estávamos Preparando Para as escolas Abrirem em 2020 Não foi possível Agenou Passou 2020 Nós estamos Em meados 2021 Todo fechado Não era o ano ideal Para o prefeito Mandar fazer A A Os pequenos civis As vistorias As pinturas O retelhamento A hidráulica Ajeitar os banheiros Das escolas Quando a escola Foi abrir Foi que foram olhar Se prestavam ou não Porque eu deixei Muito material Lá Inclusive carteira Essas creches novas Todo o material Estava comprado Inclusive Lembra lá No 30 de setembro Não foi arroçado Que nós chegamos A levar todo o material Entregar Inclusive Fardamento Nós deixamos Mais de 23 mil Fardamentos Acho que foi por aí Posso estar errando No número Mas foi por aí Na época Tinha mais de 21 mil Alunos Tanto Fardamento Da Educação infantil Como também Dos meninos Da escola Então tudo isso Ficou Ficou Recursos Que vejam Como é que A gente vê Algo acontecendo Fica Como é que você paga Tanta milha Se não tem recurso Calamidade é essa É só olhar o portal Acompanhar Ainda estamos Em calamidade Monsoró Cidade Junina Os custos Cidade Junina Isso é calamidade Pública Agora as promessas Vão ter que ser cumpridas Por exemplo Em seis meses Ele ia acabar Com a fila Das cirurgias Eu vi uma coisa Que me chocou Como médica Numa sala De cirurgia O prefeito Fazendo Fazendo Mídia Fazendo propaganda Com a senhora Sendo operada De uma cirurgia Ginecológica Isso é uma coisa Violeta Viu A gente Triste Então são coisas Assim que a gente Tem que Eu espero Que ele acerte Eu espero Que ele faça Eu espero Que as coisas Andem Agora Que cada um Dos moçoronenses Não sou eu Rosalba Somos todos nós Eu sou uma cidadã Uma cidadã Hoje eu não tenho Nenhum mandato Sou apenas a médica Então cada um De nós Temos que Ficar acompanhando Não é possível A cidade junina Quem é contra Ninguém é contra A gente quer Mas não pode ter Não pode ter Vamos dizer assim Excessos E deixar Faltar O medicamento Lá nós Topes que Falta Deixar faltar O mínimo Numa unidade de saúde Deixar faltar O mínimo Para fazer um exame Isso não pode Deixar que Uma escola Não funcione Eu sempre Eu vi Pelos vídeos Que estão colocando Caindo Água assim Tendo que Tirar as crianças Para não levar O choque Dentro da sala Isso é um absurdo Não pode acontecer Não estou dizendo Aqui Ah vai Ah porque Você fez tudo certo Gente Eu estou dizendo Que eu fiz Tudo o que podia Nas condições Que podia Eu não tinha finiza Porque a finiza Quando veio sair Foi No fim do mandato No fim do mandato Até porque Hoje os aliados Dele Aqueles que estão Com ele Que se sentam À mesa Vamos dizer Foi quem foi A justiça Para atrapalhar Um filho De Mossoró Fazer isso Contra a sua cidade É algo De admissível Para não receber O recurso Já está Dois minutinhos Rosalba Em 2024 Porque a senhora Mesmo disse aqui Que não está Aposentado da política Estou não De jeito nenhum Porque eu acho Que fazer política Não é obrigatoriamente Ter o mandato Eu aqui estou fazendo Política A política De que quero A minha cidade melhor Que eu quero Que ela avance E que nós queremos Que quem recebeu A confiança Cumpra com a sua obrigação E cumpra com as suas promessas Estão todas registradas Nós vamos esperar Mas existe uma possibilidade E que seja honesto Honestidade É até honestidade Do reconhecimento De dizer a verdade Se o deputado Beto Arranjou uma emenda Por que você não Estou fazendo isso aqui Obrigado deputado Seja pelo menos educado Eu elogio muito Só para finalizar E dar a voz A Rosália Para ela também Das considerações Finais dela Eu lembro muito Do prefeito De Marisal Raimundo Pezão E eu digo isso a ele Porque eu acho Muito interessante Porque ele recebe recursos Vou citar partidos Vamos dizer assim PT Olha aí Vamos lá Recebeu recursos Do senador Jean Po Recebeu de João Maia Recebeu de Beto Rosado Recebeu de N deputados Vai para a rede social Ele vai para a rede social Recebeu tantos mil Do deputado ou senador tal Quero agradecer Então Isso é um sinal Não só de gratidão Mas de grandeza De grandeza Porque a política É outra coisa Ele vai ter o deputado dele Ele vai ter o deputado dele Ele vai ter o senador dele Com certeza Mas reconhece O que está fazendo pela cidade Mas para encerrar Agora eu vou defender Os deputados da terra Não tenho dúvida Claro Mas O estadual Tem que estar Alinhado Alinhado Com o deputado federal Da nossa terra Que é Beto Rosalba Estourando nosso tempo Quero agradecer A sua vinda Muito esperada Já batemos aqui Ao mesmo tempo Só no Youtube Mais de 150 pessoas assistindo Fora TV Então Sucesso total Dizer que nosso espaço Vai estar sempre Vou falar igual a Vanessa agora Talvez a gente tenha que marcar Mais uns dois ou três programas Tem muita coisa para falar ainda Mas Agradecer Dizer que o espaço Vai estar sempre aberto Dizer a todo mundo Que quem não se inscreveu No Youtube Vai lá Contribua com a gente Se inscreve lá no Youtube Vai no Instagram No arroba pode tudo Também Segue a gente lá no Youtube Certo Próxima quinta-feira Tem mais Segunda-feira ou terça A gente está anunciando O próximo convidado Meu amigo Agenô Até a próxima semana Até a próxima Rosalba Suas Não é um debate Não Mas suas considerações finais Para a gente encerrar Não Foi um bate-papo Uma conversa boa É uma conversa boa Que é boa a gente contar Essas coisas que a gente viveu Que Que pôde fazer Tanta coisa Muita coisa Tem muita coisa ainda Para lembrar Uma pessoa perguntou E a A biblioteca A biblioteca Era a antiga União Cacheiral Sim E nós conseguimos também O prédio Fizemos ali a nossa biblioteca Que nunca teve um prédio próprio Era só casa alugada Fizemos a biblioteca Deixei praticamente pronta A Fafá entregou E agora Ela estava precisando De uma reforma Claro que está no Finiza Precisa ser feita Cobal Ali o Vucuvu Que já foi feito por mim Depois ampliado Precisa ampliar mais A Cobal foi por mim Porque a Cobal Era um Era livre Porque ali Era um negócio Incrível No passado Fizemos a Cobal Nova Que é o mercado Que leva o nome De Aquele Soares Que foi prefeito Que foi prefeito De Mossoró Há muito tempo O pai de Ah meu Deus Chega Agora Chega Ruta Ajuda Soares O pai Do meu médico querido Bom Vamos para lá Então Vamos para a frente Então É isso Que Nós queremos Vou contribuir Sou cidadã E todo cidadão Tem a sua responsabilidade Política Perfeito E vou continuar Fazendo isso Em 2024 Nós estamos ainda Em 2022 Um tempinho pela frente Tem muito chão pela frente Muita água Para passar debaixo da ponte Se Deus quiser É isso É isso pessoal Até a próxima quinta No mês de julho O Seu São João É aqui na nossa TV Tchau